Oi pessoal, eu sou Isabela Gurgel, eu sou doutoranda aqui no Laboratório de Genético Funcional da UFMG e hoje eu vou contar pra vocês um pouquinho do que a gente faz aqui no laboratório. Bom pessoal, então aqui no laboratório a gente trabalha com esse fungo que é o Aspergillus fumigatos. Então eu vou abrir ele aqui pra vocês verem. O Aspergillus fumigatos então é um fungo filamentoso que tem esse aspecto aveludadinho aqui. E ele é bem parecido com aquele fungo que cresce na laranja quando ela tá apodrecendo e também no pão. E ele é um fungo que cresce em diversos ambientes. E ele tem um papel que é muito importante que é de decompositor ambiental. Então ele vai crescer em matéria morta. Como por exemplo a fruta que tá na geladeira e tá começando a apodrecer. E ele também é muito importante porque ele consegue crescer no pulmão de pessoas que tem o sistema imunológico mais debilitado, mais fraquinho. Como as pessoas que estão em tratamento pra câncer e pessoas que tem AIDS. Então entender o comportamento desse fungo é muito importante. Bom, então pra entender sobre o fungo a gente faz modificações no DNA dele. Então a gente tira um pedacinho do DNA que é chamado de gene. O qual é responsável por formar estruturas que controlam as funções da célula do fungo. Então quando a gente tira um gene a mudança gerada pela falta dele está relacionada com sua função na célula. Por exemplo, no meu projeto nós tiramos um gene chamado MSBA. O fungo que sofreu essa modificação cresce menos que o não modificado. Isso significa que MSBA tem um papel no crescimento do fungo. A gente também descobriu que MSBA controla a reprodução do fungo e a resposta a antibióticos. E quando o fungo modificado infecta o pulmão, ele causa uma infecção diferente. Mostrando que MSBA é importante tanto pro desenvolvimento do fungo quanto na doença que ele causa. Bom, então isso que a gente faz aqui é uma pesquisa básica. E a pesquisa básica ela serve pra gente conseguir entender como que esses micro-organismos se comportam e encontrar os pontos fracos desses micro-organismos. Que vai ajudar inclusive a gente a descobrir alvos para o desenvolvimento de medicamentos para combater essas doenças. Bom pessoal, então é isso que nós fazemos aqui no laboratório e no meu projeto de pesquisa. E eu espero que vocês tenham gostado. Bom pessoal, então é isso que vocês tenham gostado.